Vamos à partida 4 e 5, surf em terceiro Tony Amick em quarto Corre aí, aparece em quinto Na sexta e última colocação A cabeça de Siena Os animais vão pisando A seta dos meios e 400 metros Nas e Jimmy Woods De orelhas murchas É o ponteiro Um por vinteiro Um de luz de vantagem Em Passable Hill Corre em segundo Vários e vários Surf em terceiro 2 e 3 Tony Amick em quarto Corre aí em quinto De Siena em sexto Terminar a reta oposta Dão início a grande curva Jimmy Woods É o ponteiro 2 e 3 Cobre em vantagem Em Passable Hill Em segundo Vários surf em terceiro Tony Amick em quarto Em quinto Corre aí em sexto De Siena Passam da primeira Para a segunda metral Da grande curva Jimmy Woods Floreando na frente Com 2 e 3 Em Passable Hill Em segundo Surf mais próximo Em terceiro Lá por fora Tony Amick passou para quarto Em quinto Corre aí em sexto De Siena Pisaram os 700 O grandalhão Jimmy Woods Com 4 e 5 Em Passable Hill Em segundo Surf vai se chegando Próximo em terceiro Contorno da curva De chegada Entram pela reta final Jimmy Woods O ponteiro com 2 e 3 e 4 Vai avançando o surf sobre Em Passable Hill Na luta pela segunda Tony Amick lá por dentro Próximo em quarta 300 do vencedor Na ponta Jimmy Woods Com 4 e 5 e 6 Trabalhando forte O fenômeno Ele é rico Olha para dentro Olha para fora E lá para o dentro O surf em segundo Tony Amick avança Na luta pela terceira Na ponta Jimmy Woods Com 5 e 6 e 7 O surf em segundo Tony Amick lá para o dentro Passou para terceiro Jimmy Woods De guinoni Só na ducha 5 e 6 e 7 O surf em segundo Tony Amick em terceiro Em Passable Hill Em quarto Corre em quinto Jimmy Woods Firme e fácil Cruza uma faixa final Jimmy Woods Surfe Chegando agora Tony Amick Corre aí Lá por dentro Em Passable Hill Para fora de Siena O resultado do terceiro